Bem-vindos ao primeiro episódio de Comunicar à Esquerda. Este será o primeiro de uma série de podcast que irá trazer para a discussão várias temáticas políticas direcionadas para os jovens. Com as eleições do dia 10 de março não poderíamos deixar de passar este tema. E, nesse sentido, convidámos a Presidente da Federação da Juventude Socialista de Viseu, Sofia Pereira, e candidata à deputada pelo Círculo Eleitoral de Viseu pelo Partido Socialista. Ainda mais, bem-vinda Sofia e muito obrigado por teres aceito o nosso convite da JTS Mangual para ser a primeira convidada neste nosso podcast. Antes de irmos às várias áreas do programa do PS, gostaria de iniciar o podcast pelo tema da abstenção. A abstenção tem atingido níveis bastante altos nas últimas eleições, com especial atenção para a faixa etária dos jovens. Assim sendo, queria-te perguntar qual é a importância da participação política dos jovens nestas eleições legislativas de 2024 e como é que a JTS está a tentar aumentar o envolvimento dos jovens nesse processo. Antes de mais, obrigada e agradecer o convite para poder estar aqui nesta vossa iniciativa, que é uma iniciativa que, como Presidente da Federação, me enche de muito orgulho e parabenizar a conselhia da JTS Mangual na tua pessoa por esta iniciativa que, de facto, é muito importante e eu acredito que vai ser palco de muito boas discussões. Em relação a esta questão da abstenção, isto, de facto, é um tema que me tem vindo a preocupar porque nos 50 anos, no ano em que celebram os 50 anos do 25 de Abril, nós vemos-nos no meio de um contexto atípico, que ninguém queria, ninguém esperava e é um contexto que é muito propício, eu sinto que é muito propício para a desinformação, para o populismo e esse tipo de contextos tem vindo a desmobilizar os jovens da política, de acreditar na política, de achar que nós, efetivamente, que a política é uma causa pública, é uma causa nobre, que é ser um político, pelo menos para mim, na minha perceção, ser um político é uma pessoa que dá tempo do seu tempo para as pessoas e para as políticas públicas e para o bem comum. Só que ainda assim, especialmente neste contexto em que estamos, que eu acho importante também nós, jovens, falar, estas eleições vão ser mesmo muito importantes, não só para o país, mas também para o país, mas sobretudo para a nossa geração, porque nós deparamos-nos aqui num contexto em que isto, a propósito até de uma notícia que sai ontem nos jornais, da interpretação do juiz em relação ao caso de Operação Influencer, por exemplo, em que diz que as acusações feitas ao Primeiro-Ministro são mal fundamentadas, que são inócuas, enfim. E, portanto, nós acabamos por ficar com a perceção, no meio de um caso em que também se confunde o Primeiro-Ministro com o Ministro da Economia, António Costa e Silva, os jovens olham para isto, já estão um bocadinho afastados da política, descrebilizam a política ao longo destes anos, de algum desgaste e de algumas coisas que também são mal feitas e nós admitimos. Só que depois, vemos um contexto do país nesta situação, não se percebe bem como é que isto acontece, aliás, aconteceu duas vezes, aconteceu no Governo da República e agora no Governo Regional da Madeira, onde tivemos pessoas presas, inibidas da sua liberdade durante mais de 20 dias, sem serem ouvidas por juiz, sem saberem quais eram as suas medidas de adequação. E, portanto, os jovens, a sociedade em geral, mas sobretudo os jovens olham para isto e não se identificam, não compreendem o que é que os políticos estão a fazer, o que é que o sistema está a fazer, o sistema, porque o termo sistema tem vindo a ser uma coisa aqui muito liabilizada. E os jovens não se conseguem rever nisso e não compreender. E a verdade é que a abstenção tem aumentado ao longo dos anos e é uma coisa que me preocupa. A camada jovem que é a nossa, que é a nossa geração, tem vindo a não votar e agora quando se pré-dispõem a votar, foi uma sondagem que, se não estou em erro, Luís Queté, em que diz que os jovens entre os 18 e os 23 votam à extrema-direita. E como é que isto explica? Explica-se quando temos um sistema e um país que está nesta circunstância, que está numa circunstância de precariedade, no sentido em que, de precariedade de perceção social, no sentido em que as pessoas e os jovens não se revêm nestes modelos e nas coisas que têm vindo a acontecer. E aqui os discursos xenófobos, racistas, populistas, entram perfeitamente bem. E as pessoas passam a ser mais permeáveis a isso. E respondendo diretamente ao tu pergunta a juventude socialista, eu acho que tem vindo a fazer um trabalho muito meritório nesse sentido. O secretário-geral, o Miguel Costa Matos, em parceria com o Secretariado Nacional, tem vindo a percorrer o país todo, tentando estar em todos os territórios, uma juventude de proximidade, uma juventude que quer ouvir os jovens, que quer estar próximo dos jovens e não só apenas os jovens socialistas. O trabalho que tem vindo a ser feito, até em fóruns de brainstorming, de criação de propostas para os manifestos, para os programas eleitorais, na altura, para propostas de governo. Portanto, a JTS tem estado próxima da JTS, dos jovens militantes de base, mas também dos restantes jovens. E eu acho realmente que, aliás, mais os jovens que não são politizados ou que não têm partido, são apartidários, é muito importante sentirem, e eu sinto que sentem, porque felizmente tenho podido acompanhar o Miguel em alguns desses roteiros, perceber que na juventude socialista tem uma estrutura de jovens, que fala para jovens, para todos os jovens, e que incentiva a que participem na vida pública, nas políticas públicas, que nos afetam diretamente à nossa geração. E, portanto, acho que aquilo que a JTS pode continuar a fazer, neste caso é mais continuar, é continuar este trabalho de proximidade, este trabalho de parceria com as associações, com os estudantes, com os jovens trabalhadores, com os jovens autarcas, para conseguirmos, efetivamente, passar à nossa geração e demonstrar à nossa geração, que nós estamos aqui e nós estamos todos juntos. Independentemente de hoje sermos o partido-governo, vai haver um dia que vamos não ser, e a juventude socialista vai continuar predisposta, próxima, com vontade de ajudar e sempre incentivando a que os jovens votem, porque só há uma pessoa em cada um de nós que pode definir aquele que vai ser o nosso futuro. Que somos nós próprios, que é chegar ao dia das eleições, neste caso no dia 10, ir votar em consciência, informados, no partido que mais sentirmos que nós nos conseguimos rever. E a JTS tem, de facto, tido um papel importante nesta construção, nós costumamos dizer que a JTS é uma casa comum da democracia e da liberdade e, portanto, nós vamos continuar a afirmar. Tu, por acaso, tocaste aí num tema importante que está relacionado com essa nova impermeabilidade que os jovens têm tido às novas ideias fascistas, xenófobas, que muita gente diz que está ligada em relação às novas redes sociais. Achas que esse poderá ser também um caminho que poderá ser seguido para combater essas ideias? Eu, sinceramente, já ouvi ambas as ideias. Já ouvi que devemos continuar a nossa forma de fazer política e que aqueles 10 segundos ali não servem, são desinformados e que só servem para, de certa maneira... Criar um clipe. Criar um clipe, sim. E queria saber um pouco da tua opinião em relação a esse assunto. Olha, em relação a isso, eu acho que não tenho qualquer tipo de resistência em achar que nós também nos temos que reinventar. E se percebermos que, efetivamente, as coisas estão a caminhar no sentido da digitalização, de passar informação pelo digital, nós temos mais é que nos reinventar e também conseguir chegar às pessoas mais novas, aos jovens. Porque no meu grupo de amigos que não são das estruturas partidárias ou que não têm ligações partidárias, grande parte da informação que consomem é através do digital. E, portanto, nós temos é que ser capazes de, no digital, combater este registro do clipe, do clipe dos 10 segundos, a dizer uma frase muito vaga que tem... Normalmente, essas frases até são frases com um teor meio assustador. É para assustar as pessoas, assustar os jovens. Neste caso, os jovens, mas para as pessoas no geral. E são coisas muito vagas, muito redondas, que efetivamente não têm em conta o quadro todo. Porque, quer dizer, grande parte das questões estruturais que o nosso país hoje vive não são coisas que se possam resolver com... Nem resumir em 10 segundos. Nem resumir em 10 segundos. Não é possível. Não é fácil e nem é possível. E, portanto, eu acho que nós, enquanto estruturas políticas e políticos responsáveis, o que temos que fazer é ter uma aproximação, sim, da forma de comunicação e de absorver a informação dos jovens. Contudo, tentar desmistificar que, independentemente de termos aqueles 10 ou 15 segundos, não me choca, por exemplo, a ver um vídeo, ou existir um vídeo com 10, 15 segundos, a introduzir a um tema ou com um preâmbulo, mas um preâmbulo sustentado, num populista como a extrema-direita tem vindo a fazer. A extrema-direita e a própria iniciativa liberal, porque foram os mestres de começar esta nova linha de clipes nas redes sociais. Mas pegar num preâmbulo sustentado, que também seja atrativo aos jovens para ver, se calhar com um link para uma plataforma onde possam ter informação toda, ou com descrições mais informadas daqueles temas. Temos é que tentar, obviamente, fugir sempre ao discurso vago, redondo e populista. Claro. Passando, então, à segunda pergunta, sei que a Federação da JTS Viseu, liderada por ti, apresentou recentemente o seu manifesto eleitoral para as legislativas de 2024, e desse mesmo documento, qual é que achas que são as linhas prioritárias e que são fundamentais para o mais curto prazo a sua implementação e, claro, para uma melhoria da vida dos jovens? Olha, o manifesto, nós na Federação fizemos, escrevemos o manifesto para entregar ao Partido Socialista, porque nós acreditamos que este processo, e também pela importância que nós lhe revemos, como tinha respondido na primeira pergunta, nós temos que ter um papel ainda mais afirmativo naquela que vai ser o nosso enquadramento neste processo. E, portanto, nós queremos continuar, como já é prática da JTS, continuar a apresentar ideias, continuar a apresentar propostas e o nosso pensamento político sobre o nosso distrito, porque este manifesto imprime a nossa percepção sobre o distrito, mas também sobre o país. Nós temos enquadrados em estruturas nacionais, onde conseguimos ter contacto com outras realidades, com outros distritos, mesmo nas ilhas, e, portanto, é importante termos uma visão consolidada daquilo que queremos para o país. E também quisemos passar um bocadinho isso para o manifesto. O manifesto foi dividido em nove grandes temas, os temas que nós achamos que são os mais importantes para o nosso distrito, começando desde logo com a mobilidade e as infraestruturas, relativamente à ação climática, à habitação, à saúde, à educação e ensino superior, à cultura, à políticas externas em relações internacionais e, certamente, me está a faltar, estão-me aqui a faltar dois, se não me engano, mas eu irei me lembrar mais à frente. E nós subdividimos isto por estes, e convido desde já a poderem ir ver o nosso manifesto que está nas páginas da Venda Socialista, para conhecerem também melhor as nossas propostas. E nós dividimos nesses nove temas e, antes de passar para os nove temas, fizemos um enquadramento daqueles que são as nove propostas, uma proposta-chave para cada um dos temas. E nós consideramos, agora dizendo que dessas prioritárias, nós consideramos que, efetivamente, a questão da mobilidade... Porque nós queremos emancipar o interior. Nós queremos ser uma voz ativa na emancipação do interior e a demonstrar aos decisores políticos que o interior não está carregado de fragilidades, não está carregado de vulnerabilidades. Nós também temos, não é? Também. Nós temos, efetivamente, aqui um capital político, temos um capital das pessoas, dos nossos produtos endógenos, em que nós podemos criar e continuar a desenvolver o interior com base nas coisas que nós temos. Mas faltam, por exemplo, infraestruturas ou redes viárias que nos permitam ser competitivos em comparação ao litoral, por exemplo. E, portanto, nós no nosso manifesto também temos, nesse segmento que diz respeito às estradas e às vias de comunicação, identificamos alguns troços principais ao longo do distrito que são importantes, que nós consideramos importantes para continuar a desenvolver e a ligar os próprios concelhos, porque nós damos por nós, muitas vezes aqui no nosso próprio concelho, a ter imensa dificuldade a ir do concelho A ao concelho B. Por exemplo, se nós quisermos ir daqui de Mangualde, por exemplo, a Sinfães, imaginem como é que é. Nós passamos a serra, um caminho altamente sinuoso, as vias de comunicação são altamente precárias, nem rede temos lá em cima e, portanto, ir daqui de Mangualde a Sinfães, é toda uma problemática e, portanto, e como digo este, digo outros exemplos que nós também temos. Nomeadamente, também reivindicamos e queremos muito a conclusão do IP3, que é aqui uma ferramenta estrutural para nós ligarmos, visível a Coimbra, para nós conseguimos melhorar aqui não só para o transporte das pessoas, individual e coletivo, e transporte de mercadorias e, portanto, conseguir criar aqui uma forma mais prática e mais segura de conseguir fazer esta travessia. Mas também achamos que, por exemplo, na questão das portagens, à 24 e à 25, temos que abolir as portagens, porque não se justifica, aliás, não se justifica mesmo que aqui neste território nós muitas vezes temos dificuldade de atrair pessoas para os territórios do interior, temos dificuldade de voltar a trazer os jovens que um dia saíram de cá para o interior. Nós precisamos de lhes dar ferramentas e precisamos de lhes disponibilizar meios e apresentar propostas concretas de que aqui também faz sentido viver e, portanto, esta questão de, eu se calhar diria, uma discriminação positiva também com as portagens faz todo o sentido. Nós temos que abolir as portagens aqui, se queremos um interior com o futuro e, por isso, essa também é uma das nossas grandes propostas. Mas não focando só especificamente nesta, ao longo de todas as outras em relação ao ensino superior, nós fizemos uma proposta que eu considero, de facto, uma proposta importante que é em relação à criação de uma plataforma digital, uma biblioteca digital, que serviria para todos os níveis de ensino em Portugal, para as pessoas terem acesso a esses conteúdos académicos. Muitas vezes, e nós sabemos, sabemos como é que foi na nossa altura, em que os códigos, os livros e todos os documentos que são necessários e os manuais que são necessários para o ensino superior muitas vezes são muito caros. E, por exemplo, um estudante mestrado faz a investigação, faz a sua tese e tem que ter acesso a conteúdo. Algum tem acesso através daquelas plataformas académicas, mas ainda o outro tem que o pagar. E isso é um encargo acrescido para as famílias. E a juventude socialista quer realmente que o ensino seja cada vez mais democrático. E, portanto, democrático significa que toda a gente tem acesso a ele. Claro, e se quer que seja juventude socialista, quer, acima de tudo, uma educação gratuita, acho que não é só na propina, mas também nesses exemplos que tu falaste, porque a gratuitividade não é só a propina em si. Exatamente. E essa questão da propina é uma questão interessante, ainda bem que falas, porque a juventude socialista tem-se vindo a debater ao longo do tempo com a questão de nós não defendemos a propina zero, nós defendemos o fim da propina. Porque a propina zero deixa aqui aberta uma interpretação de como é que se atinge a propina zero. Se é pagando a propina e depois devolvendo, portanto, isso faz com que a propina seja zero. O que nós, de facto, acreditamos que é uma boa medida para ajudar as famílias, a devolução e os jovens, e fazer com que os jovens se fixem em Portugal, e os jovens qualificados, somos a geração mais qualificada de sempre, e, de facto, isso é uma medida importante nesse sentido de fixar cá os jovens. Mas, na dimensão da democratização do ensino, de ser acessível a todos, o que nós queremos é o fim da propina. Nós não queremos que mais ninguém tenha que pensar se, independentemente de ter o apoio X ou Y, ainda assim, um encargo muito grande para a sua família e que não consegue. E, portanto, isso também é uma das outras propostas que nós fazemos no manifesto. Bem como propomos que seja revisto que os jovens que vão do interior para o litoral também tenham um benefício fiscal. No sentido em que nós temos que compreender, isto é alargado à classe média, porque temos que compreender que, independentemente de... A classe média, muitas vezes, também não tem essa capacidade. E é um encargo muito grande para a classe média que não tem acesso a certo tipo de... Enfim, não é de incentivo, mas não tem esse tipo de apoios. E precisamos de criar esta ajuda também para os jovens do interior que se veem na necessidade. E, às vezes, não é necessidade, é na ambição de querer estourar na outra cidade. E, quando é por vontade, está tudo bem e ainda bem que o é. E, portanto, queremos, efetivamente, um ensino mais democrático. E, ao longo das propostas, nós vamos propondo, também na questão da educação, a construção da nova Escola Superior Agrária de Viseu. Achamos que é muito importante, efetivamente, voltarmos a trazer este tema para cima da mesa, em questão a nível de saúde. Queremos que no nosso distrito haja uma maior aproximação, mesmo dos centros de saúde e dos postos de saúde, aos locais mais rurais do nosso distrito, porque nós sabemos que a mobilidade é muito precária no nosso distrito. E, portanto, temos que ser eficazes no desenvolvimento dos transportes públicos no nosso distrito. Mas, ainda assim, as pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade em deslocar-se do ponto A para o ponto B, ou até aos centros de saúde que normalmente ficam nas freguesias da cidade, das cidades não têm essa capacidade de se deslocar e, portanto, acabam por ter um acesso também mais precário à saúde e aos instrumentos de saúde que estão a seu favor, neste caso. E, portanto, nós queremos que haja uma maior proximidade dos centros de saúde com as comunidades mais desfavorecidas, com as comunidades mais velhas, com as pessoas mais velhas, mas também com os jovens, porque a verdade é que com os jovens até certa idade, e não são todos, não têm a capacidade de se deslocar sozinhos e, portanto, os pais também muitas vezes não têm capacidade de os deslocar de um lado para o outro e, portanto, e aqui já falando dos transportes, é necessário apostar nos transportes públicos intermunicipais com uma estratégia intermunicipal consertada na zona norte, na zona sul, entre Viseu e os concelhos aqui mais próximos e consertá-la. Vamos, então, entrar agora aqui noutro tema que tu já abordaste um pouco nesta parte do teu manifesto eleitoral, que é a educação. A educação é a base para a vida decente e o sistema educativo, em particular a escola pública, são a alavanca fundamental e determinante de qualquer sociedade democrática. E, nesse sentido, queria saber quais são as prioridades que o PS defende para o país, mas, mais concretamente, para a nossa região de Viseu. Olha, dizes e dizes muito bem que a educação e a escola pública são aqui uma alavanca do Estado Social. E há uns dias eu falava com uma amiga e camarada que dizia que os professores da escola pública são os maiores defensores da escola pública. E eu concordo. E, efetivamente, os professores são os maiores defensores da nossa escola pública. E o Partido Socialista também concorda. E o Partido Socialista tanto concorda que, no seu programa, também tem, não só no seu programa, mas a própria intenção e aquilo que o Pedro Nuno Santos também, o nosso secretário-geral, tem vindo a dizer, é que é importante chegar aqui a um consenso com os professores e também com os representantes dos professores, no sentido de perceber como é que se faz de forma faseada a reposição do tempo de carreira. Isso é muito importante ter essa... Eu acredito que, para um partido que quer voltar a ser um partido de governo, que é o Partido Socialista, que é um partido responsável, é esta abertura para dizer logo a priori que, ok, nós estamos disponíveis para negociar e para discutir aquilo que são... que é a vontade dos professores, que têm a sua legitimidade de reivindicar a reposição do tempo de carreira. E aqui também uma proposta faseada. E também o Partido Socialista, também no seu programa, que eu trouxe também o programa comigo, propõe aumentar aquela que é a atratividade do início da carreira, para ser uma carreira atrativa, para todas as pessoas que querem ser professores sentirem que têm uma carreira com futuro, que têm uma vida... conseguem ter uma vida confortável e com futuro a partir daí. E o Partido Socialista também não se esquece, e respondem também aqui à tua pergunta mais em concreto, do nosso território, o Partido Socialista, no seu programa, também não se esquece da interioridade do nosso país. Inclusive é disto, eu tenho aqui anotado, que querem fazer uma revisão àquilo que é o modelo da gestão das escolas. Isto para quê? No sentido de tentar aprofundar aquelas que são as dinâmicas da política e do ensino nacional, mas também de corrigir aqueles que são os desequilíbrios também territoriais. Porque a verdade é que o ensino interior, independentemente do ensino ser o modelo, ser transversal, mas a verdade é que as dificuldades dos estudantes aqui no interior do país são completamente diferentes das pessoas, dos jovens no litoral. E portanto o Partido Socialista tem aqui uma visão que eu considero muito responsável neste sentido, que é logicamente dar aqui confiança aos professores no sentido de compreenderem que com o Partido Socialista, com o Governo Socialista, vai continuar a existir diálogo, vão-se tentar arranjar soluções que caibam a todos de forma justa, para continuarmos a promover aquela que é uma das alavancas, como tu dizia muito bem, do Estado Social, porque a educação no fundo e a escola pública é o início de começarmos a lutar pela igualdade de oportunidades, pela igualdade de acesso às oportunidades. E portanto nós estamos aí a moldar e a ajudar a vida de jovens. E eu considero que o Partido Socialista, através destas medidas e da consciência das diferenças demográficas do país e das necessidades do país, e também nos modelos de ensino, porque efetivamente o Partido Socialista também, e o Pedro Nuno Santos já o disse de forma muito categórica, nós também temos que pensar no nosso ensino e da forma que o nosso ensino está estruturado e temos que o adaptar de forma que neste momento se adapte àquela que é a realidade dos jovens, a realidade dos estudantes, o que é que os estudantes procuram, o que é que os estudantes querem sentir que têm de próximo daquilo que é a realidade que eles desejavam no ensino público e na escola pública. E nós nunca podemos desistir da escola pública. Eu por acaso estudei sempre na escola pública, também na universidade pública, eu sinto mesmo que quando ouço o nosso secretário-geral a dizer que o esforço da escola pública, aliás, o esforço que eu tive enquanto estudante para poder ter sucesso no meu percurso académico, foi o esforço meu. Mas isto não foi o esforço só meu, foi o esforço dos meus pais, foi o esforço de todas as pessoas que também contribuem para eu poder ter estudado no ensino superior. público e também em todos os ciclos de ensino e portanto nós temos uma responsabilidade acrescida. E o Partido Socialista tem realmente essa vontade, e o seu programa explica isso de forma muito concreta, desta responsabilidade que se sente em relação à educação. e a JTS também tem, eu acho que nós temos sido bastante irreverentes neste sentido. Também dá apelar a que cada vez, e voltando aqui ao início, que o ensino seja cada vez mais democrático. A juventude socialista tem tido aquela luta da questão do fim da propina em Portugal, mas nós também queremos que o fim da propina em Portugal aconteça, o mais breve quanto possível, e depois temos um passo a seguir, que é para o latinamento, e chegando à gratuitidade do próximo nível académico, que são os mestrados. e portanto nós temos vindo junto do Partido Socialista a tentar criar e a construir propostas que caibam a todas as pessoas. Porque o ensino não pode ser um ensino que muitas vezes o querem fazer parecer um ensino elitista, um ensino em que nem todas as pessoas que têm um X de... não têm um... A família não tem um rendimento X ou Y, que muitas vezes não têm acesso a certo tipo de ajudas de que outros alunos em que os pais têm uma situação financeira mais confortável têm. Ainda ontem, ouvimos num dos debates, em que se falava, em que o secretário-geral falava da questão de... os alunos que têm mais dificuldade na aprendizagem também poderem ter acesso a explicações, mas explicações que sejam dadas e que estejam à disponibilidade dos alunos por parte da escola pública. E portanto isso também é uma ajuda, é uma ferramenta para nós dizermos aos nossos estudantes, para dizermos à família dos nossos estudantes que os vossos filhos na escola pública vão ter a capacidade, se tiverem dificuldade na matéria A, B ou C, nós vamos ter aqui um apoio extra para os poderem ajudar, um apoio de qualidade, um apoio direcionado para os vossos filhos. Não temos que fugir para o ensino privado para sentir que estamos a corresponder àquelas que são as metas que nós prevemos para nós e para os nossos filhos. E portanto, respondendo concretamente, acho que o Partido Socialista tem tido um papel muito responsável e acredito que vai continuar a ter, e a JTS também vai se continuar a debater por todas estas questões, de forma muito irreverente junto do PS. Como é hábito. Como é hábito, como é hábito. O próximo tópico que eu queria aqui abordar contigo é um tópico que eu sei que é bastante, que tu tens uma afinidade bastante grande com ele, que é a emergência climática. Assistimos a eventos climáticos cuja severidade e frequência tem aumentado de ano para ano, desafiando o equilíbrio de ecossistemas e da biodiversidade com impacto para a vida e qualidade do ser humano. A JTS já conseguiu neste campo apresentar a Lei de Base do Clima, que foi aprovada. E nesse sentido, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta que está relacionada com a emergência climática, mas ao mesmo tempo com a economia que é tão defendida pelo nosso secretário-geral. E vai neste sentido. De que maneira é que poderá o país, sob a liderança do Partido Socialista, conciliar uma economia forte, sofisticada e transformadora com a transição energética? E a minha segunda pergunta é, a pobreza energética é um problema que afeta várias famílias e de que maneira pode o Estado mitigar esta problemática? Olha, em relação à crise climática e à transição climática, de facto, a juventude socialista, através da Lei de Base do Clima, deu aqui um grande contributo. Eu costumo dizer que a JTS foi a mãe da Lei de Base do Clima. E, portanto, o Partido Socialista também, enquanto Governo, levou esta vontade de cumprir a Lei de Base do Clima muito a sério. E nós fizemos bastantes progressos durante esta última legislatura. Em 2021, fechamos as centrais a carvão. Há uma ambição de atingir a neutralidade carbónica até 2050, o que é uma boa meta, se bem que a JTS gostava que fosse ainda mais ambiciosa. Mas, ainda assim, o Partido Socialista tem esse compromisso. Tem também o compromisso de ter 80% de energia renovável até 2026, se não estou em erro. Portanto, esta questão da transição climática, da transição energética no bolo que é a crise climática, foi uma matéria que o Partido Socialista, enquanto Governo, levou muito a sério. Mas a verdade é que nós temos de continuar a fazer mais e há desafios. E, em relação a essa questão que tu falas, de conseguirmos ter uma economia sustentada, uma economia forte e inovadora e, ainda assim, conseguir cumprir as metas climáticas, isso é muito importante porque, mais do que nunca, eu acho que o PS tem uma... A esquerda, mas o PS em específico, tem aqui uma vontade muito grande de fazer isto acontecer. E nós também não nos cansamos de ouvir o nosso novo secretário-geral. Eu falo muito do secretário-geral do Partido Socialista porque, de facto, o Pedro Nunes Santos tem-nos vindo aqui a apresentar um conjunto de medidas nos vários setores que são realmente inovadores e que eu acredito mesmo que fossem a fazer a diferença. E também no seu programa eleitoral, agora, fala de uma questão muito específica que também está intimamente ligada com essa questão, que é fazer uma revisão do sistema de incentivos que já existe. Porque é um sistema de incentivos que, até agora, não estava segmentado para setores em específico que às vezes acabava por se espalhar tanto que não tinha um impacto direto e real em nenhum dos setores e nenhuma das empresas que usufruia deste incentivo. E a proposta é que se reveja aqui este sistema de incentivos para que se consiga realmente ter uma economia transformadora. E uma economia transformadora também a estar de acordo com a estratégia industrial da União Europeia, alinhada com essa, aliás, esta proposta é no sentido de alinhar com a estratégia industrial europeia, no sentido de conseguirmos ter uma economia que nós queremos robusta, que nós queremos dinâmica, que nós queremos tecnológica, que nós queremos que seja resiliente a estas que são as vicissitudes, como também a crise climática e, ao mesmo tempo, passar mais rapidamente a fazer a transição energética também nesses setores económicos e a transição digital. E aqui em Mangualdo, eu acho que não estou em erro, em Mangualdo há um excelente exemplo desta questão. É um projeto PRR, que é o H2 Driven, acho que é assim que se chama, que é numa empresa que se chama... Nós estamos a falar na Sonai, certo? Na Sonai... Arauco. Exatamente, na Sonai Arauco, que são um grande consumidor, é uma grande empresa de madeiras e são grandes consumidores de metanol e também usam, logicamente, os combustíveis fósseis. E este projeto, o PRR, tem o objetivo de transformar esta indústria numa indústria mais sustentável, porque é na produção de metanol verde. E, portanto, isto aqui é um excelente exemplo daquilo que o Partido Socialista pretende para a economia, uma economia que se consiga adaptar àquela que são as necessidades deste momento, que são as necessidades... Nós precisamos de uma transição, é urgente. Aliás, nós já vamos tarde. Não Portugal, mas a perceção do mundo nesta urgência foi tardia. E, aliás, Portugal, mesmo nessa dinâmica, acabou por... Tem vindo a ser muito irreverente. Estamos à frente da União Europeia naquilo que diz respeito a metas climáticas e ambição climática. E, portanto, também aqui esta empresa é um excelente exemplo daquilo que se pretende para uma indústria inovadora, uma indústria e uma economia robusta, mas que tenha respeito por estas que são as nossas ambições climáticas. E aqui o Partido Socialista tem uma voz muito forte nesse sentido. Em relação à questão da pobreza energética. Olha, o Partido Socialista, nesta última legislatura, isto admitindo, logicamente, que nós temos um problema, sobretudo no interior do país, com a questão da falta ou da fraca eficiência energética dos edifícios e da capacidade de ter conforto térmico dentro das habitações. E o Partido Socialista, para fazer face a esta pobreza energética também dos edifícios em toda a sua dimensão, baixou, tornou automática o acesso à tarifa social da eletricidade. E o que o Partido Socialista agora quer é que na próxima legislatura isso também aconteça para o gás. E, portanto, também nesta legislatura com vista a fazer face a esta problemática, o Partido Socialista, enquanto Governo, também baixou o IVA da eletricidade para os primeiros 100 kW de energia e quer alargar o IVA e quer alargar esse IVA reduzido a mais pessoas para chegarmos aos 3 milhões de pessoas que são abrangidas por essa tarifa. E, portanto, há realmente um caminho que tem vindo a ser feito e que se espera que continue a ser feito de forma gradual, mas rápida, para conseguir fazer face aos invernos rigorosos também que muitas vezes acontecem. Há necessidade, devido às circunstâncias geográficas de certas partes do nosso país, estar salvaguardada nessa questão de precariedade energética, mas também apoiar para habitações, a transição para habitações que tenham, como dizia há pouco, que tenham maior conforto térmico. E aqui também podemos pensar, através do Vale Eficiência e do projeto PRR, para conseguir fazer face a estas questões. Portanto, nós temos é que continuar a implementar as boas medidas e as boas políticas que o Partido Socialista já tem vindo a fazer, sendo ainda mais críticos sobre aquilo que nós fizemos bem, mas que ainda podemos fazer melhor, e apostar mais naquela que é esta transição e acelerá-la. Porque nós, juventude socialista, acreditamos que temos que antecipar ainda mais esta meta da neutralidade carbónica para 2045. O que nós sabemos que é ambicioso, mas é necessário. Mas o Partido Socialista já tem este respeito pela crise e pela emergência que se vive e tem um compromisso muito forte com a neutralidade até 2050. Eu acho que há uma frase bastante importante, mas que, por mim, eu até acho um pouco incompleta, de certa maneira. Diz que a emergência climática e as alterações climáticas são a grande luta das nossas gerações. Mas eu acho que, sinceramente, nem é só das nossas gerações. Também tem que ser das gerações que ainda estão, neste momento, a atuar, a decidir. A minha última grande temática que eu te queria aqui perguntar é uma temática que está a ser discutida, que está relacionada com a habitação. Como tu sabes, vivemos por toda a Europa uma crise que nunca se viu relativamente à habitação. Os preços, tanto de arrendamento como de compra, estão a níveis bastante altos, sendo os jovens um dos mais afetados por estes valores. Sei também que a Juventude Socialista, não nesta última legislatura, já conseguiu implementar, através dos seus deputados, o Porta 105 Jovens. Sei que também o governo da anterior legislatura também aprovou o programa Mais Habitação. com vista, claro, a mitigar este problema, mas a minha questão era, na tua ótica, quais é que são as soluções, tanto a curto prazo como a longo prazo, para resolver este problema e uma preocupação que os jovens têm atualmente? Só fazer um comentário aquilo que dizes anteriormente, porque eu concordo na íntegra com o que dizes. E, efetivamente, esta luta climática é uma luta geracional, no sentido em que nós vamos ser a geração, e as que vieram a seguir a nós vão ser as gerações que vão sentir o impacto mais forte das alterações climáticas, mas as gerações que ainda são decisores têm uma responsabilidade acrescida, no sentido em que, durante muitos anos, durante muitos anos, e eu aqui não falo de Portugal, falo da Europa, falo do mundo, tiveram, sempre houve uma desresponsabilização sobre aquilo que estávamos a explorar, sem ter em conta que os recursos são finitos, e sem ter esta vontade de conseguir compreender até qual é que era a linha vermelha que podíamos ir, porque os recursos são finitos, e a verdade é que nunca houve, durante muito tempo, por parte da indústria, e por parte da indústria que explora estas matérias, de repor, se possível, e de perceber até onde é que podiam ir. E, portanto, também estes decisores políticos que fizeram parte de uma geração e não são, logicamente, e não lhes é, logicamente, imputada logo a culpa por fazerem parte de uma geração em que teve menos consciência ambiental, mas têm a obrigação de ajudar a dar respostas à geração que vai sentir mais. Habitação. Rápidamente, a habitação, isso é um facto, nós temos um grande problema com a habitação. É um problema que existe só em Portugal, é um problema que, infelizmente, é transversal à Europa, e o Partido Socialista tem... Tecem-se muitas críticas ao Partido Socialista nesta matéria. Só que a verdade é que foi no governo do Partido Socialista que se lançou o concurso de maior parque público de habitação, e, portanto, a habitação não é uma coisa que esteja construída de um ano para o outro, é uma coisa que demora tempo, e, portanto, é uma crise sem precedentes na Europa, aliás, com precedentes, mas é uma crise muito grave na Europa ainda assim, que precisa de ter uma resposta. Eu acredito que o Partido Socialista tem dado uma resposta responsável, no sentido em que, com o pacote do Mais Habitação e com o Porta 65, têm vindo a tentar dar cada vez mais respostas. O Porta 65, antes, era um programa em que os jovens se candidatavam e tinham que estar à espera para saber se a sua candidatura tinha sido aceita ou não, para poderem receber o apoio, e, neste momento, já todos os jovens que se candidatarem têm acesso ao apoio. E o que nós agora queremos, e o que o Partido Socialista quer, é que sejam retirados os limites do Porta 65, de forma a torná-lo ainda mais abrangente para mais jovens e mais pessoas que precisem de ajuda no início das suas vidas e ajuda em questão da habitação. Mas eu acho, pessoalmente, as respostas mais imediatas que nós podemos dar a esta crise é, sobretudo, conseguir, neste momento, por exemplo, disponibilizar ou alargar a classe média, porque, muitas vezes, nós também temos uma crise da habitação com os estudantes e com as habitações estudantis. E alargar a classe média é a oportunidade de desufruir da habitação estudantil. E, portanto, é um preço acessível. E que responda, no imediato, à necessidade daquela família que tem o seu filho ou o seu neto, ou o que quer que seja, a estudar no ensino superior e que precisa de habitação acessível para esse jovem, e, portanto, alargar também à classe média, dando aqui um acesso mais alargado, mais uma vez, para democratizar o ensino. E há uma outra questão que a JTS, e eu, em particular, me debati várias vezes por isso em alguns fóruns, que é, nós não podemos ser a geração mais qualificada de sempre sem ser a geração que tem a capacidade de sair de casa dos seus pais antes dos 30 anos. E, portanto, o Partido Socialista, até há bem pouco tempo, era muito resistente com a JTS em aceitar esta nossa proposta, que era a criação de uma linha de crédito no valor total do imóvel e a isenção do IMT aos jovens. E o Partido Socialista, até há algum tempo, teve alguma resistência. Mas a Juventude Socialista, como sempre, esteve lá a debater-se muito por essa proposta e eu acho que, realmente, isso é uma ajuda também aos jovens que precisem, neste momento, precisem e queiram emancipar-se das suas famílias e sair de casa dos pais, conseguir ter esta ajuda. Mas a habitação pública, em resposta àquela que é a urgência que se vive, pessoalmente, parece-me que é a resposta que providencia às pessoas um acesso mais... não igual, mas equitativo. Porque a igualdade é muito importante, mas equidade também. É importante perceber quais são as limitações de umas pessoas e as limitações de outras, neste caso, também em níveis financeiros, para podermos disponibilizar-lhes as ajudas que são necessárias. e, portanto, a habitação pública e o parque público de habitação, e conseguirmos aqui conseguir criar instrumentos com o Estado e com a reabilitação. Isto é uma coisa muito importante. Reabilitação de zonas que estejam... de edifícios devolutos, que sejam edifícios do Estado, que possam e que não sejam, que sejam reabilitados para a habitação pública. Porque se nós temos X possibilidade e potencial de algumas casas passarem a ser habitação pública para uma urgência que está a decorrer agora, nós temos é que conseguir reabilitar esses espaços para ter mais leque de oferta às pessoas. Já foram entregues muitas casas a pessoas, mas é preciso mais. Há mais pessoas que precisam de uma resposta imediata. E, portanto, uma das grandes ferramentas também é fazer essa reabilitação. Por fim, a minha última pergunta, uma pergunta mais pessoal. Queria saber quais são as tuas expectativas para as eleições do dia 10 de março. Olha, as minhas expectativas... Minha expectativa é que o Partido Socialista consiga vencer estas eleições a bem da democracia. Porque, enquanto jovem, sinto que nós, neste momento, tínhamos o PSD, um partido importante para a democracia e para a formação da democracia, que, neste momento, está absolutamente refém da extrema-direita, da direita populista, da direita conservadora, que se está a emiscuir dentro do Partido Social Democrata, e eu já não consigo sequer percepcionar uma solução à direita neste momento. Portanto, a minha grande expectativa é que o Partido Socialista seja vencedor a bem da democracia e a bem das pessoas. Porque o trabalho que foi... Nós tivemos uma legislatura interrompida ao fim de dois anos. O povo é soberano, o povo foi soberano nas urnas, deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista, e essa maioria absoluta não foi respeitada, já falamos disto no início, com base em nada. Porque isto, resumido, acaba por não ser nada. E foi um caso que caiu muito facilmente. E, portanto, a partir do momento que nós estamos numa circunstância em que coisas tão vagas, tão inócuas, com uma substância tão reduzida, são capazes de derrubar um governo da República, que com uma vontade expressa nas urnas das pessoas e do povo que cria o Partido Socialista no governo, acho que também é uma questão de dar continuidade, sempre renovando e pensando no que não estava a ser feito e que agora pode vir a ser feito, de conseguirmos cumprir aquela que são as metas do Partido Socialista. Porque nós não conseguimos, ao contrário do que o PSD tem vindo a dizer, que o país está bem e as pessoas é que não, as pessoas não são números e, portanto, estes indicadores contam pouco quando as pessoas não se sentem bem. E, portanto, o Partido Socialista e a juventude socialista ao lado do Partido Socialista o que quer, e eu enquanto dirigente da juventude socialista, mas mais do que tudo como socialista ideologicamente, quero que se faça cumprir aquele que é o designio do Partido Socialista até o dia de hoje, que consigamos alcançar aquelas que são as metas a que nos propomos e que as pessoas confiem em nós, porque nós já mostramos ser o partido responsável, já demonstramos ser o partido das contas certas, já demonstramos ser o partido que está ao lado dos jovens com o pacote de apoio aos jovens, mas já apoiamos, já demonstramos ser o partido que tenta dar as respostas a nível transversal nas mais diversas áreas que o país precisa e que o país quer de forma concertada em negociação com todos os setores, de forma a termos a capacidade de compreender que as nossas medidas e as nossas ações vão ter uma consequência, mas uma consequência ponderada, uma consequência que sabe aquilo que quer, ao contrário do que a direita nos apresenta agora, que é dar tudo absolutamente todos sem sequer saberem bem como é que as coisas são feitas, mas me parece que não fazem as contas às suas próprias medidas e aos seus próprios programas, e é uma coisa altamente assustadora, porque quando a direita se apresenta a eleições e não tem a capacidade sequer de fazer uma autoanálise daquilo que propõe, não ser exequível, então a única coisa que me leva a depreender é que estou em canais portugueses e portanto aquilo que eu quero e a minha expectativa é que o Partido Socialista vença as eleições e mais do que isso também que a Juventude Socialista consiga ter uma representação muito expressiva na Assembleia da República, porque foi com os jovens da Juventude Socialista que nós conseguimos aprovar variadíssimas propostas muito importantes para o nosso país, o direito a desligar, a lei de base do clima, o fim das terapias de conversão, entre as comissões bancárias, enfim, entre muitas outras propostas que a Juventude Socialista, que o Partido Socialista por mão da Juventude Socialista aprovou e só com mais jovens na Assembleia da República, só com mais jovens representados na Assembleia da República é que nós vamos ter a certeza absoluta que o Partido Socialista vai continuar a defender os desígnios da Juventude Socialista logo ao nosso lado, dando-nos os vozes e os danos. E portanto, é isso. Obrigado Sofia mais uma vez pela tua presença e é com esta ideia que devemos pôr terminado o primeiro episódio de Comunicar à Esquerda.